Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da construção da caixa da música e hoje vamos começar por abrir o coelho. Este vai ser provavelmente o projeto de vídeo mais complexo que alguns MBs fizemos. Para isso precisamos do material certo. Este tripé vai substituir o tripé que está a segurar atualmente esta câmera e que é muito instável. Para além de mais, permite filmar desta forma. Esta action camera vai ajudar a captar planos alternativos durante os períodos de trabalho. Para além de mais, está cheio de acessórios. Agora vamos ao que interessa. O primeiro passo é arranjar uma caixa. Estamos aqui em frente ao mercado municipal de Braga, numa loja antiquária. Vamos ver o que é que se encontra lá dentro. Acho que encontramos o móvel ideal para a nossa caixa de núcleo. E aqui está a nossa caixa. Temos muito trabalho pela frente. Temos que colocar aqui uma manivela. Estas portas vão ter que ser alteradas. Esta porta não pode abrir para este lado. Vai ter que abrir para aquele. Vamos também abrir este campo para cima. E falta todo o trecho eletrónico. Para que no final isto seja uma caixa de música digital. Continuem a acompanhar este projeto. Subscrevam o canal do Imaginante. e vemo-nos no próximo episódio. E aqui está ela, a caixa. Eu esqueço-me mais de ver se vão me olhar para cá para o escamal. E aqui está ela, a caixa. Ainda há muito trabalho para fazer. Como vêem, é bem grande. Bem grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.